Ó Ficou de bandido Mas rasgou Ó, agora ficou de bandido e não rasgou Caralho Quem é esse bandido de vermelho? Máscara pode deixar, chapéu Zero Perfeito Caralho Que bandido da porra Deixa o estilo falar por você Se meu estilo tivesse algumas palavras O que ele estaria dizendo agora, nesse momento? Deixa eu voltar ali Ô, parceiro, podia dar carona pra mim não, na moral? Meu Deus, que susto, velho Dá carona pra mim Vocês sabem se pra comprar carro com Dima Precisa de pulseira? É Acho que precisa do anel É Precisa de anel? Só do anel Tá, valeu Valeu Deixa eu marcar aqui Caralho, deixa eu marcar aqui Olha aí É porque Minha moto tá ali Só que ela tá trancada E tá com a pá, entendeu? Só que a pá não tem a lockpick pra passar E ela tá trancada Lógico, lógico Entendeu? Você tá muito feio Eu não respeito Tem isso do ponto de vista também, né? Se olhar Fechar um pouquinho o olho Fica até bonito Cara Tô falando isso pro seu bem Vou te falar a verdade Vou te falar a verdade Você tá acostumado a ver pessoas na cidade O tempo inteiro iguais Se você tá aí dentro do carro E você vê um cara passando na rua desse jeito Ah Voltei Eu pergunto se ele quer um dinheiro Não tem condição não, bicho Será que essa meia no pé ficou meio paia? Não, não Alô Ô, patrão Fazer uma pergunta rapidinho Lógico, lógico Sua Ferrari tinha sido roubada, não tinha? Tinha, tinha Os caras me roubou E colocou a arma na minha cabeça Ah, não A gente pegou ela aqui já Deu uns tiros no menino Ele falou que você tinha dado o carro pra ele Ah, dado o carro Ele tá achando que a vida é um moranga? Não, beleza Tá de volta aqui, tá comigo Então fechou Obrigado, hein, velho Fechou Valeu Valeu Esse aqui é o 2D? Esse aqui é o 2D? Não, o 2D não, né? Para, gostoso Fala, meu relíquia Põe aí, madame Puta que pariu Madame Oi, Loro Eu vou tocar de marcar sem máscara Opa, parceiro Consegue dar uma carona aí? Lógico, lógico Entra aí, mano Perdeza? Tô zoando, tô zoando Não vou dar carona não, você é louco Não, já, tô dentro do seu carro já É mesmo, não é nada Quer ir pra onde? É mesmo Pera aí, só um segundo só Que eu vou fazer meu serviço aqui Aprod não Fica aí à vontade Não Alô? 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 Oi? Oi? Denis? Oi? Calma, mano Calma, eu tava pensando Tô só perguntando e tá ouvindo Caralho, o 2D Que ignorância com sua namorada, velho Ah, não é possível pra mim, pô 10, não é possível Tava a cabeça ocupada aqui Meu Deus Não tava pra me esconder Mano, Lili É isso mesmo Não se trata assim Calma ou nada Pô, alguma vez eu já tratei você mal? Agora? Agora Ué, mas agora é porque você falou Você falou isso que eu não gostei Ah, então tem justificativa Pra conseguir tratar da mão Ué, Denis, você não gosta que te chamo pelo nome? Não, Denis não Você falou, não é possível Como se eu não quisesse te dar atenção Papo Eu tava ocupado Mentalmente Não tinha como Impossível falar Papo Só isso Ô, mano, Lili Queria trocar uma ideia contigo Na sincera mesmo Assim, de amigo pra amigo mesmo Fala aí Tá ligado? Ah, eu também queria E aí, Lili Como é que tá? Não, mano, é só você ficar longe de mim um minutinho Tô bem, né? Você Tô bem, tô bem Graças a Deus Mano Só ficar longe de mim um minutinho, mano Que tu já faz, fazendo besteira, se arrumando Tem que sempre ir contigo lá se arrumar, cara Pera aí, como assim? Que papo é esse? Carona, só sem vergonha Eu tenho que sempre ir contigo lá Ah, tu quer ir comigo, sozinho? Eu tenho que ir sempre Irmão, não tô escutando nada O que o Dois está falando? Alguém tá? Pronto, agora tô rindo Ah, muito ruim Agora sim Melhorou? Tá melhor, tá melhor Tô falando que eu vou ter que ir sempre com o senhor lá Pra você se arrumar direitinho Pra você se trocar Pera aí, pera aí Vocês não estão achando meu estilo legal, não? Não, cara Eu acho que o que matou foi essa blusa aí Não, pera aí Xadrezinho aqui de estilo como? Pra ficar tranquilo Depois de um dia cheio Aí coloca um chinelinho com meia Pra ficar à vontade E uma calça boletão Pra poder passear, né? Sem ter que... Sabe como é que é, né? Meu Deus Amor, mano Ainda bem que tem muita gente boa Senão a mulher nem chegar não Que isso Caralho Assim, luz lá, mano No shopping Caralho, mano Volta a andar direitinho, vai Me dá meu orgulho depois Você me dá o orgulho Vou deixar passar a batida aí Deixa eu relaxar Como tu falou aí Hoje é dia de relaxar Amanhã eu volto ao estilo Hoje é dia de vanilhinha Bora, vanilhinha Com os crianças, só do job Trabalhando, óbvio lá Vai solteiro e volta morto E aí Só os crianças, amor Calma, óbvio Os jovens só trabalham Não vão fazer nada Só os amigos? Não, o moleque vai ter... É, o moleque trabalha lá mesmo, entendeu? Não vai ter nada Vai, vai logo, Denis Você tá me tirando, porra Caralho, Denis Caraca, e aí, aí, aí É isso que não pode Mereceu, não, você mereceu Você tá brincando com o perigo Faz tempo, caralho Caralho, só os cria Só os cria, só me defende aí, mano Meu Deus É só os cria, só os cria É, só os cria assim Eu acho que não tem problema, não, velho Não tem nada lá Rapaziada, tô vendendo o curso Do pago marçal Vamos, vamos Opa, é o seguinte, mano Você quer conversar contigo aí? Tá, tá Me manda lote Vai lá, vai lá Eu preciso conversar com você Opa, senhor Santos Tudo bem? Puta que pariu Peraí Caralho Opa Você tá bem? Tô bem Ei, paizão Tá, eu tô vendendo aqui o curso do Pablo Marçal Pra você se destravar seu mindset E ficar milionário Muito obrigado, não vou querer hoje não, tá bom? Que isso, mano Tá no desconto, mano Quanto que tá? Em torres mil Então não vou querer não, obrigado E aí, paga Que isso, mil reais pra você Tá, quanto tempo eu vou fazer? Caralho Mil reais Não consigo pagar, velho Que isso Tá duro de mim, velho Caralho, beleza Obrigado, velho Deus abençoe Opa, fine, fine Tudo bem, claro Eu não sei falar inglês, não Claro Ô, parceiro Por que que aquela mina Ela tava batendo no moleque lá Mas não, gente, boludo Eu sei da voz dele Que tava aqui, ó Ela é a namorada dele, pô Ela tá Ele vai entrar pro rock, hein É Pô, você tá bem? Tô bem, tô bem E vocês? Tá bem, tá bem, mano Tô procurando um amigo aí pela cidade Tava aqui na garagem Eu fui te pedir uma cara Eu vou ficar louco Ô, mano Mano, eu cheguei agora de viagem, cara Qualquer coisa Cara, tem muita coisa Gente, eu tenho que ir lá Porque essa menina aqui É a mãe dos meus filhos A gente tá pra ganhar um filho agora A gente tem que ir lá rápido Porque senão a gente chega atrasado Entendeu? Que já tá tendo parto lá Então tá Valeu, galera Foi um prazer Vamos juntos Oh, quer ficar com esse carro? Pra você, velho? Pode ficar com ele pra você, mano? Leva ele Obrigado Deus abençoe Vai lá É bom rolê pra você, mano O carro tá com o pneu furado, velho Do lado O bate-hado falando que foi roubado Que ideia do caralho E aí, tudo bem? Tô bem, tu Tive que sair ali do caos ali Porque, nossa Ele tá foda E aí, o que aconteceu? Cara Seguinte É O que é É Você tá com o cabelo preto agora Mas não, enfim Não é possível Pronto, pronto Melhorou? É, tá bem melhor Bem melhor E aí, como foi o dia hoje? Ah, foi um dia bem Bem agitado, viu? A gente foi numa festinha ali Que era open bala E tirou a gosto É, a 2D me falou Que vocês ganharam É, graças a Deus É Não sei se você percebeu Eu tô bem próxima do 2D, tá ligado? Uhum É Eu tenho Uma consideração enorme Tanto por você Quanto por ele E querendo ou não Pularam na bala por mim Né? Aquele dia lá no pier Uhum Certo? Não acredito Certo? Certo, certo Tá É E por causa disso Que a gente não errou Que a gente não errou E que tipo Ela que tava errada e tal E agora ele saber isso Nossa É Não Mas ele tá de boa Entendeu? Ele achou melhor Até que contasse Do que Escondesse Entendeu? Uhum Porque assim Tudo que vocês fizeram por mim Eu não acho certo Esconder isso de vocês Porque eu devo lealdade a vocês Entendeu? Então Você tem o direito De ficar chateado? Bravo? Coisa assim Opção 1 Falo que fiquei chateado Opção 2 Falo que não deu nada Qual opção Vocês acham melhor? Você quer falar alguma coisa? Ah Sei lá Eu acho que isso aí Ficou tenebras agora Tipo Depois a gente ter movimentado Esse tanto de gente Ele saber disso Fica parecendo que Eu agindo crueldade Porque eu falei pra ele Que não tinha acontecido nada E aconteceu tudo isso Que aconteceu A guerra hoje Tal Um tanto de gente morreu Pra no final A galera começar a descobrir Que quem tava errado No final Era a gente Tá ligado? Aham É na verdade Não foi a galera Foi só o 2D que sabe Entendeu? E eu sei que Ele também Não vai sair contando Pra ninguém Tu tem água aí? Ou comida? Não, não Tem não Vamos ali comer Comigo Porque eu já tô Vendo nada O que? Nada não Nada não Esse carro, cara É todo estranho Ele é todo ao contrário Fiquei pra ninguém roubar Eita porra Fui eu? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá me escutando? Não tô Tô, tô, tô Falei do rato Aham Meu querido Então É, vamos sair daqui, né? Deixa eu esperar De tomar minha água Bora Deixa eu ver Deixa eu ver Tu acha que Que eu fiz errado Ter contado pro 2D Não, lógico que não Tipo Pelo que ele fez Por você também, né? Tipo Na frente de todo mundo E tudo mais Ele te defendeu Com os dentes Eu acho que Nada custa Você ser sincera com ele Mas Essa sinceridade com ele Custa caro pra mim Entendeu? Porque Você só omitiu Eu menti, entendeu? Uhum Não Mas eu também menti pra ele Também tinha falado Que não tinha acontecido nada É Entendeu? Mas se coloca no meu lugar A pessoa faz Tudo que Que fez Entendeu? E tipo assim Eu não sou O certo é o certo O certo é o certo Não faz curva Entendeu? Ele queria falar contigo Mas ele levou numa boa Entendeu? Não Eu vou chamar ele pra conversar agora Também vou abrir o jogo Mandar a real E Depois da guerra também Aconteceu uma parada Que Fui jogado contra a parede E a menina lá Que eu te falei Falou Ó Agora a gente tá namorando Eu falei Ué, tá? Ela falou assim Tá E ela falou que ia ficar de olho Que tava desconfiando da gente Já também Então acho que tipo Agora a gente tem que dar uma freada Entendeu? Ah, entendi De boa Tá Tá mais pelo momento aí De pós-guerra A gente ser visto junto Com tanta gente Que foi envolvida Isso aí pode dar merda pra mim Entendeu? Uhum Uhum Não, tá de boa De boa Eu só quis falar pro Tico Eu falei pra ele Entendeu? Porque Também não é justo Não contar pra você Sabe? Sim E eu vou lá falar com ele agora Antes que ele comece a pensar Qualquer coisa Tipo Vou mandar real, né? Uhum Não? Beleza É de buenas De boa então? Uhum Tá de boa Certeza? Sim, sim Tá Eu vou Vou ficar aqui na praça Eu te deixo lá Tá doido? Não, não precisa não O praça tá aqui, ó É, mas tu vai ficar aqui atrás É melhor que ninguém Ninguém vê a gente junto Ah Tá É, você tem um ponto Tá bom Meu Deus Já vi tudo Você não vai? Ah, tá Achei que você ia Por que? Você Você quer alguma coisa? Ô louco Não é possível não Acabei de... É... Não Você vai, né? Ah, tu tá mandando eu embora, né? Tá Foi mal Não, você vai? Ah, tá Tá bom Tá Tá Vou meter o pé Vou fingir que vou dar ré Rapaz Rapaz Olha o erro Moleque Alô? Alô? Ô, 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 Levi Fala aí Eu tenho duas coisas pra te falar A primeira é... Tem como você me dar a chave... Dá a chave do carro que você emprestou pra Babi pra ela antes que roubem? Onde que ela tá? Segundo... Aqui no shopping comigo Tá Segundo... Cara, eu tô usando ele É o único carro que eu tenho Não, depois Quando tu for dormir Tá, tá Fechou Tá E terceiro Mano Tu acabou com a Maquilar, hein? Ele vai entregar aqui, Babi Tu acabou com a Maquilar Dois eu não fode, irmão? Tu não tem tal do carro, não, hein? Olha, faz o seguinte, então Pode consertar ela pra mim Pode mexer nela pra mim Não, eu não vou mexer, não Tá, perfeito Tô chegando aí Tchau Quem era? Mano, não sei quem era Dá pra gente voltar lá e ver quem era Alô? Olha lá, mano, Lili Tá onde? Tô aqui, perto da lojinha da praça Sabe a lojinha? Tá, voei aí, voei aí Suave, suave Ela tá aqui ainda? Não, não Quem que é esse cara aqui, velho? Cara, só tinha celular e documento Mas, o que que é isso aqui? Provavelmente alguém que tava escutando a conversa Só que aí eu vi e graças a Deus pude Não, tu quer chamar? Ele não tem nada, não Ah, é bom que ele não se lembra Cara, esse carro aqui, será que era dele? Olha só, mano Meu carro, velho Parabéns pela nova aquisição Ficou linda dentro dele Tô botando a numeração da raid aqui, mas não tá indo não, velho Aqui é outro rolê, né? É outro rolê Aham Opa E aí? Bora, meu mano Oi Quer ir pro Vanilla ali, nós três? Pra trocar uma ideia? Qual foi, rapaz? Até vou citar a balança Ah, o que é isso? Longe de mim, 2G Longe de mim Você é doido? Até pra você mostrar pra ela também que não tem nada lá É verdade, é verdade Aí Então vamo lá então, vambora Longe de mim, pessoal Meu Deus Aí dirige Tem uns caras do Job aí Como é que você tem esse contato aí? Ah, juro que eu tenho contato dos caras do Job É Juro que até quebrar essa cara do Job pra minha mulher Ah, fala pra ela, viu? É, eu deixo careca, eu sou ruim O que? Tu disse? Fala pra ela, se você ver um cara do Job perto dela, o que acontece? Não, não chega nem o rururu É só o pu, já foi, já pro céu Os gols vão mamar 9 hoje Mamaram 9 vezes, nós Meu Deus E vai mamar de novo Ah, agora chega, né? Chega de dar tempo de tela Agora já, outra, próxima, família Que essa já foi Essa já foi, já Já foi mesmo? Quer trocar? Mô, toma aqui a chave do meu carro Deixa eu trocar uma ideiazinha com o Manelê aqui Um papo sincero aqui com o Cria Toma aqui, dá um... Me dá, sei lá Vou lá no shopping Fechou Nominado Mano, meu celular, tá uma loucura Se você entrar aqui, Nele, você pode ter certeza que tem alguém te cuidando Mô, nós não vai entrar Se eu entrar aí, não fui eu Não fui eu, fui sequestrado Por que você tá no Vanilla? Olha aí Não, não, pera aí Por que você tá no Vanilla? Calma aí, Babi, pera aí Por que você tá no Vanilla? A gente não estava namorando e você tá no Vanilla Lógico que tá, mas eu tô na rua Tô brincando, gente E aí, eu recuperei seu carro Como é que você pode pegar a chave dessa bomba aqui Eu preciso, eu recuperei seu outro carro Precisa a chave dele também Nossa, essa aí não é uma heroína, ela já é um prefeito Ah, de nada Não, não, não tem nada não, pô Essas zoeiras aí É um carro com esse aqui mesmo, meu nome É... não esqueci No Vanilla com o Levi Vixe Pra pegar os carros Os carros? Que carro mais que tu quer? Eu não... Cara, não tem a chave desse carro aqui não, tu acredita? Mentira Deixa eu ligar pra ela É a Menex Larins, essa daí Que? Que foi? Vixe, essa aí Essa mesmo? Você podia fazer um teste comigo Tipo assim, calma, calma Eu vou te botar na minha casa E aí, calma É Dark! Darkzinho! Vamos, vamos Gente, deixa eu ouvir o que é isso Eu vou te colocar como você morador da minha casa Pra você guardar esse carro aí dentro Pra ver se amanhã, quando eu acordar, ele vai tá aí Ela quer que ele guarde... Ih... Entendeu? Meu amei... Gente, por que você... Fuja, fuja, fuja Ai, dedo! Ai, dedo! E vocês pensam tudo que eu tô falando por trás? Não, eu tô falando do carro É ele É, eu quero você ter um carro na minha garagem lá Tá, beleza, beleza É assim que começa Tem que ver se teu carro casa Pra ver se tua garagem não é pequena A minha casa Mas é porque senão ele vai dormir Aí ele não vai fazer Ai, velho! É assim Perfeito Tem que ser agora, é? É Não, agora não Agora ele vai não, Babi Agora não, porque não vai ficar um cheque de trabalho Vamos lá, aí o dois devem ir no carro comigo aqui, ó Aí nós vamos trocando ideia Vou te mandar a localização aí pra vocês É aqui do lado, é rapidinho Eu sinto, você mora Eu não vou atrapalhar vocês, não Vai se entregar o carro, tá? É do outro lado, 2D É do outro lado, 2D Aí é eu Ah, porra, você é carro de rico, porra Eu ando pro outro lado Eu, tu não vai chamar tua namorada pra vir, não? Ela vai vir, porra Ela vai vir junto Ah, não fica perdido, não Vai vir junto, amor Vem junto, vem seguindo aí, ó Pra tu não ficar perdido aí nessa vida perigosa Vambora Vou andar louco pra ela Que ela acompanha esse carro aqui, não Meu carro é muito horrível, tá? Dá o papo Mano, então Errei Vou mandar o papo, 2D Vou mandar o papo Não, deixa eu falar primeiro, deixa eu falar primeiro Vamos morar mesmo Vamos morar mesmo, papo reto Caralho, meu telefone não para ali, tô falando sério, mano Mano, nem o meu, nem o meu, nem te falo, velho Caralho, tô rejeitando umas 30 mega sonhos, mano Não consigo, velho Ó Fala pra tu, sincerão mesmo agora Que é amigo Vou ter que dar uma fuga à sua mina Porque senão ela vai ter que ficar muito na cola Vamos sacar o Victor Tadinha Tá, peraí que meu telefone agora tá tocando também Tá Alô Cara, que difícil que é hablar contigo, mano Cara, comigo é mesmo, não vou mentir não Hoje tá, tô requisitado Mano, não, tá se requisitado sempre Sempre, você tá zero foco sempre também Fica foda, mano Sempre, sempre É... Buenas noches, tá, primeiramente Boa noite, tá bem? Tá bem, melhor a hora e tu como tá, tá bem, mano? Tô bem também, melhor agora Ah, perfeito Então, bagulho é o seguinte Eu conversei com seus irmãos Sobre aquele bagulho dos coches Aham E a Babi perguntou Se pode... Já pode começar Aham É, então Ah, isso foi uma pergunta? Pode, lógico Pode Tá É uns 15 a 20, tá bom por dia? Perfeito, perfeito Isso aí já tá ótimo Tá, tá bom A gente tá com um plano familiar, mano É... Você gostaria de fazer um cartão? É... Da família? Porra é? Se eu tô dentro da Riachuela? Aham Cara, eu não quero fazer cartão Muito obrigado Tem certeza? Tem, tem Não quero promoção Não quero nada É 150 semanais, senhor Deus abençoe Não quero, madame Ah, não Beleza, então Tamo junto Beleza, mano Perfeito Qualquer coisa a gente vai falar com o Pablito Tá bom, mano Tamo junto Tamo junto Vamos ver esse bar, mano Você não me vê, você não... Mano, eu vou te ver agora, inclusive Depois dessa reunião aqui, então Já vou dar um jeito, velho Cara, eu tô indo dar tiro agora Pela primeira vez Ah, então Deus abençoe Vai lá Tá Mas depois a gente se encontra, mano Tamo junto Beijo Falha pra... Tá, a casa dela é uma dessa aqui Mas vamos focar no papo, mano Manda o papo aí Então, a Isa deu uma conversada comigo, tá ligado? E me contou o bagulho lá É E aí eu fiquei surpreso, tá ligado? Porque eu já sabia disso, né? Mas eu falei com ela pra ficar tranquilo que o bagulho ia morrer aqui, tá ligado? Ia passar pano Ia passar pano Ia passar pano Ia passar pano, né? É correto, cara Depois do que aconteceu Que eu vi que eu vi que eu errei Aí mesmo, doido Eu assumo, mano Tô arrependido Relaxa Suave Tipo assim Eu, mano, tô com vergonha, mano De verdade Mano, eu vou falar pra tu Não Tá ligado? Tipo, isso vai morrer aqui É bagulho teu e dela Não tô metendo nisso, não Mas eu, como papel de amigo Eu não vou deixar você fazer essa porra de novo Mano, tu não quer namorar a mina, mano Tu não quer namorar a mina Quer dar